Oi gente, bem, como eu compro várias vezes no Amazon, eu resolvi gravar, eu vi que vídeos assim são bem populares de compras online, então resolvi gravar as outras do Amazon também, eu vou dar o nome de um, dois, três, assim, por números, porque são várias compras no Amazon que eu faço por mês, então eu vou colocar número, tá? Essa é a primeira e daí, enfim, aí vai seguir várias outras na frente, futuramente. Enfim, eu até coloquei aqui, eu anotei as coisas que eu comprei e coloquei o preço, tá? Esse preço ele tá arredondado, tá, gente? Então tem aí uma diferença. E lembrando que eu paguei em dólar, né? Porque, enfim, eu moro aqui nos Estados Unidos, então veio tudo pra cá. Eu tô falando isso porque numa das compras, até uma moça me perguntou se era do Brasil a compra, se tinha ido pro Brasil, na verdade que não, ele vem aqui pros Estados Unidos. As compras do Amazon demora no máximo três dias pra chegar aqui, é bem rápido, mas eu sei que no Brasil tem como comprar também, só que provavelmente aí vocês vão ver a diferença de preço, obviamente, né? Por causa da, né? Da conversão e é uma diferença de entrega aí também, tem que olhar, tá, gente? Mas eu vou mostrando então pra vocês começar logo antes que fique muito longa. Comprei esse face oil por 12 dólares. Esse face oil, eu tô começando a mudar todos os meus skin care e produto de maquiagem também por coisa orgânica e natural. Então esse face oil, ó, que eu comprei 12 dólares. Ele é um butter, tá? Ele é um, vários óleos feitos e feito um creme pra, pro rosto tipo butter. Eu comecei a usar já, ontem eu já passei, mas eu separei aqui porque, enfim, chegou ontem e eu já passei um pouco e tal. O cheiro é meio assim, remédio, sabe? Mas é bacana. Mas enfim, esse face oil, eu vou deixar o link de tudo que eu comprei aqui embaixo, tá, gente? Esse face oil é bacana, eu na verdade sinto falta, minha pele sente falta de óleo mesmo, sabe? Eu comecei aí a minha rotina anti-idade. Eu, inclusive, quero fazer um vídeo sobre isso, então eu tô usando os retinóis, os antioxidantes e isso tudo resseca bastante a pele. Então eu preciso ter algum óleo pra passar. Eu não passo todos os dias, eu passo de vez em quando, duas, três vezes por dia, por semana. Duas, três vezes por semana, mais ou menos. Mas assim, eu preciso ter. Então ele é um grupo de óleo, tá? Ele tem óleo de coco, ele tem óleo de chia, ele tem óleo de... Gente, me desculpa, tá? As minhas crianças estão aqui, estão fazendo um barulhão. Mas enfim, tem vários óleos, aqui ó, óleo de chia, óleo de semente de uva, óleo de coco, é... Então esse aqui eu gastei 12 dólares, tá gente? Comprei também um sunscreen, que é protetor solar, organic, plant-based, tá? Esse aqui, protetor solar, fator 30. Também por causa da minha rotina de anti-idade, ele tá... Eu preciso de protetor solar, então assim... Aí eu comprei esse que é orgânico, é... a base de planta. Bem bacana. Esse aqui eu paguei 11 dólares, tá gente? Deixa eu ir seguindo. Bom, é... Na mesma linha da Natureba, né? Eu tava procurando sacolas compostáveis. Já fazia tempo, hoje eu tava sem sacola pra usar, né? Óbvio que a gente usa essa sacolinha de plástico, mas eu agora sou contra sacola de plástico. Aqui em casa não entra mais sacola de plástico, então eu tava procurando sacola compostável. Lembrando que não adianta ser sacola reciclável, tem que ser compostável. Compostável é a sacola que dissolve uma vez que entra em contato com a natureza. Ela dissolve completamente, porque ela é feita de coisas que se decompõem, tá? Eu já abri, porque realmente a gente tava precisando muito. Essa sacola é grande, é pro meu lixo maior. E vem 50 sacolas 100% compostáveis, ó. Tá, 50 sacolas aqui. 100% compostável. Ela é verdinha. Ela é ótima, na verdade. Ela não é fraca pra nada. Ela é bem forte. E ela só que ela vai se decompondo conforme, vai se degradando, né? Conforme, né? Então, tá aí. E nesse pacote, nessa sacola que vem, nessa caixa que vem 50, lembrando que elas são grandes, então é 49 litros, tá? Vem 50 sacolas eu paguei, deixa eu ver. Acho que eu não coloquei. Ah, 15, 15 dólares, tá? Essa aqui vem 50, pra mim dura bastante, porque eu não uso nenhuma dessa por dia. Eu uso uma a cada dois dias, então vai durar aí uns 100 dias. Mais ou menos, tá? Compostável. Agora. Deixa eu já mostrar pra vocês a chequeira que eu comprei com meu marido. Meu marido já abriu também. Ele já usou aqui em casa. Todo mundo já recebe e já começa a andar. A chequeira dele é muito bacana. Ó, ela vem com esse negocinho, né? Pra ajudar a misturar. Ela vem com um negocinho aqui de silicone, pra abrir e conseguir melhor pra fechar aqui, pra que não vaze. Aí aqui embaixo ela tem dois compartimentos. Um pra colocar o pó, né? Que é aquele pozinho de proteína. E outro pra colocar aqueles pírolas, né? Enfim, quem faz academia conhece essas coisas, né? Tem que tomar ali o pré-treino, o pós-treino, não sei o que. Enfim, o meu marido adora essas coisas e ele faz todo o ciclo direitinho. Essa chequeira é muito legal. É de Bottle Joy. Não tô mais com a caixa dela. Mas eu vou deixar o link aqui. Essa chequeira eu peguei 8 dólares, tá? Deixa eu pegar o vídeo aqui. Seguindo... Comprei uma proteção pro meu celular, que é o Galaxy 9 Note. Esse é o meu celular. É o Galaxy Note desse. Ah, aliás, eu tô com uma coisa aqui que eu não tenho como mostrar, porque na verdade eu comprei com o meu marido e ele já tá usando. Mas enfim, eu e meu marido temos um Galaxy Note 9. E esse aqui eu comprei pra... Proteger... Ele é uma... Olha aqui. Ele é uma película de proteção pra tela do Galaxy Note 9. E ele vem assim com uns negócios muito bacanas. Ele é uma película que molda, né? Ele não é dura. Até porque a tela do Galaxy Note, ela é... Ela gira, né? Pros lados, né? Então ela... Essa película, ela é... E ela vem com um kit. Todo de limpeza, ó. E uma... Não é... É uma esponjinha, enfim. E um manual de instrução. Meu marido disse que vai pôr na minha. Comprei duas dessas. Meu marido vai pôr na minha e na dele. Igual, eu te digo, o Galaxy Note 9, ele tem uma das mais protegidas telas. Eu tava vendo um vídeo que fizeram pra ver, pra testar até onde quebraria a tela do Galaxy Note. E a pessoa fez de tudo com o celular, quebrou atrás e não quebrou a tela. Então é muito louco essa tela. Mas igual o Paulo gosta de... Né? E eu... Tudo bem. O Paulo gosta de ter essas proteções do celular, então... Muito beleza. Outra coisa... Ah! Então, desse protetor a tela do Galaxy Note foi... A película de celular foi 8 dólares cada uma, né? Gente... Isso aqui... Enfim, isso aqui... Um marido levou um susto quando pegou, quando recebeu. Mas isso aqui é o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês. Ele é um aparelhinho... Eu acho que vocês já devem ter visto no Facebook. Ele é um aparelhinho que tira cravo. É... O meu filho de 3 anos tá com bastante cravinho aqui. Na zona T, né? Quase. Ele tá com muito cravinho. Então, eu vi isso aqui disponível pra comprar. Não abri ainda. Na verdade, eu só tirei plástico por cima. Ele vem com... Né? Um manuzinho. Eu depois, dando certo, eu vou fazer um vídeo pra falar disso pra vocês. Ele vem com um manuzinho. Ele é aquele... É tipo... Ele trabalha assim. Ele é tipo um... Ai, gente... Um... Desse de fazer na carteira. Como é que fala? Olha... Ele tem ele... Ele é tipo um aspirador de cravo, tá? Aí, ele tem uma ponta. Essa ponta aqui. Deixa eu ver. Tá mostrando pra vocês. Ele vem... Ele tem duas pontas. Essa ponta aqui que é pra colocar... Eu dei uma lida mais ou menos. É pra colocar essas esponjinhas que ali no menu diz que... No menu. No negócio ali das instruções diz que é uma limpeza que tem que fazer antes de começar. Então, uma ponta fica essas esponjinhas. Tem que olhar direito, gente. Eu não sei direito como é, tá? Eu olhei meio por cima e tô falando meio por cima. E aqui, nessa pontinha, a gente escolhe uma dessas quatro. Né? Que é pra realmente tirar. Ele faz uma sucção. Você liga. Eu não vou ligar aqui porque demora... Ó. Deixa eu ligar pra vocês. Ó. Aqui ele tem uma. Aí. Duas. Três. Ah. E daí, pra desligar... Tem que ficar... Enfim. É bem bacana. Eu vou testar. Vou ver se... Ui. Vou ver se dá certo. Ai. Foi lá pra frente. Desculpa. Eu vou testar. Vou ver se dá certo. Aí eu faço um vídeo falando pra vocês. É... Vocês entenderam, né? Qual que é o esquema. Ele... Faz um... Com cravinho. E é pra fazer uma limpeza de pele profunda. Diz ali que tira tudo e limpa. E daí tem uma coisa de limpeza. Ó. Esse coisinho que ele usa. Tá. E tem um... Todo um negócio de limpeza aqui pra fazer. Ele é carregável. Ó. Não precisa de pina. Tá ótimo. Enfim. Então eu vou testar. E daí eu faço um vídeo pra vocês se deu certo. Tá. Então isso aqui. Essa maquininha foi 20 dólares. Tá. 19,00. Ah. Outra coisa. Esses seats. Gente. Isso aqui eu precisava muito. Porque eu tenho a minha de 4 anos. Que as vezes a gente vai pra algum lugar e ela precisa fazer xixi. E a minha de 2. Que também já não usa mais fralda. Só que é complicado. Porque ela... Como ela é muito pequenininha, né? Ela fala, ah, quer ir no banheiro. Fazer xixi. Só que como é um banheiro estranho. As vezes de algum lugar fora. Ela olha aquele vaso daquele tamanho. E aqui em casa a gente tem, né? O hidrotor de vaso. E ela já não quer fazer. Então isso aqui ó. É um seat especial, né? Pra criança. Não precisa ficar enchendo de papel. Na verdade eu vou colocar papel. Eu vou colocar esse aqui por cima. Né? Mas o papel. A minha pequena não gostou. Ela olhou aquela papelada toda assim. E daí ela não quer mais fazer xixi. Sabe? Enfim. Ele vem numa sacolinha. Pra você levar na bolsa. E ele é ó. Assim. E você abre. Pra criança. Fazer o xixizinho dela. Esse aqui eu vou levar. Pra Elisa e pra Alice. Na minha bolsa. Aí você dobra. E põe. Esse seat. Foi. Doze dólares. Doze dólares. Tá gente? Seguindo. É. Uma escova de cabelo. Eu tô eliminando os plásticos da minha casa. Então eu fiz trocar. Por uma escova de bambu. Essa escova ela é de Tangle. Porque minha filha. Ela tem um problema sério com o cabelo. O finalzinho do cabelo dela. Sempre embaraça muito. Então eu comprei. Aí uma de Tangle. De bambu. De Tangle. É aquelas que tira a mão. Sabe? A escova foi nove dólares. Também comprei isso aqui. Que eu tava precisando. Também. Mesmo esquema. Tô trocando as coisas de plástico. Do banheiro. E de tudo. Então eu comprei isso aqui de madeirinha. Pra pôr o sabonete. Isso aqui foi baratinho. Foi. Cinco dólares. Os dois. Porta sabonete. É. É. E daí. Isso. Isso aqui. É. Bem gente. Comprei isso aqui. Por exemplo. Isso aqui se chama. Isso aqui é tipo. Uma fita. Se chama. Kinesiology Sport Tape. Ó. Comprei laranja. Mas tem de várias coisas. Isso aqui é pra quem faz esporte. Ou mesmo pra quem tem alguma dor muscular. Gente. Isso aqui é maravilhoso. O meu marido ficou. Ele. Né. Faz academia. E tudo. Ele ficou um tempo fora. Ele ficou com um problema sério. No. 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 Ele diz que o alívio é imediato, é uma fita muito bacana Kinesiology Sport Tape Essa fita custou 7 dólares A gente sempre compra por causa das dores dele Ele começou também a academia agora, tem mais dor ainda Fora isso, tem outra coisa, mas eu não estou com ela aqui É uma capa preta de recarregável Primeiro eu comprei para o Paulo e depois eu comprei para mim também O Paulo é o que mais precisava porque ele fica fora há muito tempo Ele precisa de uma capa recarregável Nem para o Galaxy Note 9 É uma capa toda preta que atrás é meio gordinha Porque tem uma bateria dentro dela Então o celular fica meio gordinho E ele recarrega Por exemplo, você terminou toda a bateria do seu celular Você liga a capa atrás e ela recarrega o celular O celular é de 10% Ele vai para 80, 90, 100, enfim Dependendo, então é bem bacana Só que eu não estou com ela aqui para mostrar para vocês Essa capa recarregável para o nosso Note 9 foi 25 dólares Eu vou deixar o link aqui embaixo também se vocês tiverem E é isso Foi a primeira compra Eu notei que a câmera está chacoalhando um pouco Não sei se sou só eu ou enfim Mas na hora de arrumar o vídeo eu vou saber Desculpa se estiver chacoalhando Ou se estiver chacoalhando só para mim Eu tenho impressão que ela está tremendo Mas enfim é isso gente Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do Amazon E os próximos O próximo vídeo vai ser de Páscoa Eu mostrando a sexta de Páscoa das crianças Obrigada por terem assistido E até o próximo vídeo Tchau